Olá, seja muito bem-vindo ou bem-vindas! Esse é o Snickers.br aqui no YouTube, meu nome é Ricardo. Meu nome é Jarmin. E a gente está de volta com mais um vídeo de unboxing review, que a gente já pode começar a dizer para as pessoas que o cara desse unboxing review não vendeu no Brasil, nem vai vender provavelmente. Pelo menos nessa cor, a gente acha que não. Bom, para quem não prestou atenção então, pode achar que é um Easy 350. Mas não, para quem sabe ele é. Foi por isso que se levantou a caixa. E tem uma outra diferença que é o logo da Adidas aqui que vem, não vem logo de Originals, vem logo nas três barras. A gente está falando do Easy Bush 700. Ou Wave Runner 700. Ou Wave Runner 700. Isso é uma coisa engraçada, vamos mostrar aqui a etiqueta do tênis. Quando ele foi vendido, ele foi vendido como sendo o Easy Bush 700 Wave Runner, mas aí na etiqueta vem só Easy Bush 700. Aqui também. Aqui na caixa também, Easy Bush 700. E aí só para reforçar, esse tênis não foi vendido no Brasil. Por enquanto, não tem previsão dele ser vendido por aqui. Não vendeu em lugar nenhum. Na verdade, vendeu só em um único lugar até agora, né? Que foi só no próprio site do Kanye, né? Ou Easy Supply. E aí foi uma venda estranha, porque foi vendido em agosto. E aí... É, mas na época eles já avisaram, né? Que isso aí sonhou em vir depois de dois, três meses. Isso, era uma pré-venda, na verdade. Então, você comprava o tênis em agosto, e ele só seria entregue a partir de novembro. E os tênis estão sendo entregues. A gente comprou esse tênis aqui pra ninguém ficar, ah, vocês conseguiram, e será que é verdadeiro? Será que é falso? Blá, blá, blá. Pode ser falso, mas vocês vão saber. Não é falso. É verdadeiro. Só que aí, antes da gente fazer o unboxing aqui, mostrar o que todo mundo quer ver, que é o i700 em detalhe, a gente resolveu fazer um recap da história do Kanye com Adidas. É, uma história que começou em 2014? 2013. 2013. Então já são quatro anos, né? É, tá entrando no quinto ano já de parceria. É, então passou bastante tempo já. Passou e aí, esse é o terceiro vídeo que a gente faz sobre a história do Kanye com Adidas. A gente fez o primeiro com os 350 V2 até o Zebra. Todos os 350. Aí depois a gente recapitulou com o Beluga 2.0. Com o comparativo com o primeiro. Isso. Só que em nenhum deles a gente fez esse recap da trajetória do Kanye, né? Isso. São muitos tênis, a gente vai passar rapidão aí, as imagens vão ficar aparecendo. Mas só pra vocês relembrarem as silhuetas que o Kanye West assinou pra Adidas até então. Então, que começou com aquele 750 cinza, que aí foi uma maluquice. Todo mundo achou feio, mas depois a gente passou a gostar. E aí passou pra chuteira, pra tênis de basquete. Fora os Easy Boost aí, que chega e esgota e todo mundo fica maluco, querendo comprar. Então vamos fazer de uma forma organizada. Tudo começou na Season 1, em 2013. Certo. Aquele desfile durante a Semana de Mal de Nova York, em Fevereiro. Que aí eram dois tênis. O 750 cinza. E... O 350, que ainda não era V2. Mas na época o 750 já era conhecido, né? Sim. Até que quando... Teve aquela imagem do avião. O 300... É, mas acho que teve até o Grammy antes, que o cara apareceu usando. Mas foi semanas antes, né? É, mas o tênis já era conhecido no desfile. O que eu quero dizer é que no desfile o 350 foi uma novidade. Porque parecia com... Muita gente comparou com outros modelos. Falaram de Rush. É. Então rolou uma comparação. E aí ninguém entendeu muito bem o que era aquilo. Não tinha nada a ver com o que ele tinha feito com o 750. Ou até com o Nike. Não tinha Velcro. Era um tênis que era no baixo. Então todo mundo achou muito estranho. Mas... Não dá pra negar que foi sucesso. Então a gente sai da Season 1 e vai pra Season 2. E aí a gente teve mais duas cores do 350. Que foram Moon Rock. Oxford 10. E aí mais duas cores do 750. O todo preto. O black e o chocolate, né? E o chocolate. Mas aí nessa mesma... Logo depois o Kanye já apareceu usando outra cor do 750. É confuso, né? Porque ele apresenta numa ordem, mas lança numa ordem totalmente desconecta. Tanto é que o chocolate que foi visto antes desse cinza. Ele teve um update no design, na construção. Então ele veio bem depois do lançamento. Mas na apresentação teve uma ordem diferente. E aí na ordem do lançamento teve o 750 com cabedal cinza e a sola glow in the dark. E aí depois é que teve o chocolate. O chocolate. Que ele vinha sem enchimentos no painel. Eles fizeram uma das modificações que deixou o tênis mais confortável, né? Isso. E mais leve. E aí no desfile da Season 2 também foi apresentada uma nova silhueta que era o 950. Que era aquela duck boot, né? Que é uma bota bem invernal e de todas as botas que o Kanye lançou é a única que era da Adidas. Isso. Porque acho que vale ressaltar isso aqui também. Na coleção Easy, na marca do Kanye, tem peças que são feitas com Adidas e tem peças que não são feitas. Principalmente os calçados. É uma marca própria, né? Easy Season é uma marca própria. Existe sem Adidas. Mas aí tem hora que é como se fosse uma colaboração entre Adidas e Easy Season. E aí tem alguns produtos com o logo da Adidas. Principalmente nessas últimas seis que tem várias coisas. E tanto nos calçados. Então tem as botas que todo mundo conhece aí. Os calçados femininos. São da área de salto. Que aí ele começou a pesar a mão nos femininos na Season 3. E aí o grande marco da Season 3 foi o 350 V2. Isso. Foi a estreia do Beluga lá na passada. Lembra aquele palco suspenso? Que tem dois... No Madison Square Garden. Não, foi isso. No Madison Square Garden. Isso aí mesmo. Que teve até a audição do Life of Pablo, né? Isso. Foi o pré-lançamento do disco mais recém do Kanye. E a estreia do Easy Boost 350 V2 na primeira cor, no Beluga, que todo mundo conhece. E aí por isso nesse vídeo aqui a gente não vai falar de 350 V2. A gente já fez dois vídeos pra ele. Então tem que ficar relembrando. Isso. Mas aí vem a Season 4 e entre a 3 e a 4 teve um marco que foi Adidas e o Kanye anunciarem que eles tinham renovado a parceria e que a parceria seria de longa duração. E que Easy ia ser transformada numa marca assim como é Adidas Originals, assim como é White Tree. Com loja própria e tudo mais, né? Com abertura de lojas próprias, etc. Então isso foi noticiando o mundo inteiro. Daí a gente vem pra Easy Season 4, que foi aquele desfile que eles fizeram na ilha. Lembra aí na maior, as modelos passaram mal no sol e tal. E aí ele apresentou algumas cores do V2 lá, do 350 V2. Tive todo branquinho. Só que a única delas que chegou à loja foi a Cream White. O todo branco. Porque teve o Beige e esses acabaram ficando no meu caminho. É que eram meio que umas redições do 350, 350 só, né? Isso. Daí nesse intervalo aí também, eles transformaram os Easy em chuteiras. Daí teve a chuteira do 350 Turtle Dove, que você tinha ou tem. Aí primeiro eles lançaram o 750 todo preto e depois também teve o do cinza. Certo. Só que aí valei ressaltar que eram chuteiras de futebol americano. Isso. E não chuteiras de futebol do nosso futebol. Futebol de americano. Futebol nos Estados Unidos. Isso. Não o nosso futebol. E aí, para a tristeza do Jaime, ele não podia usar essa chuteira aqui. Não ia poder usar. Por que não? Porque tem trava. Ah, é verdade. Você não joga futebol no campo. Bom, agora chegando ao que interessa, a Season 5, que foi o último desfile até então, dessas temporadas de moda do Kanye, em fevereiro desse ano. Era aquele desfile em que os modelos paravam em cima de um ponto de luz e eles ficavam meio iluminados de baixo para cima. Tinha uma projeção e eles ficavam meio deformados, né? Isso. Aí nesse desfile a gente conheceu então três novos ícones. A calça de calabazas, que era aquela calça que começou vinho e teve a preta também. A calça já era conhecida de alguns meses antes das redes sociais. Tem uma verde, uma azul também, né? Isso. Mas essas duas foram as que já foram vendidas e as que ficaram mais marcadas. E aí o rumor que circula é que essas calças, principalmente a vinho, tinham sido feitas para ser o convite de uma das seasons anteriores. Só que deu algum problema de produção e elas foram canceladas, mas algumas vazaram. E era por isso que algumas pessoas já circulavam com essa calça. É, ali é um lugar uma vez também que eles tinham distribuído no showroom de alguma easy season aí. E aí por isso que algumas pessoas tinham e outras não. Mas aí oficialmente ela apareceu nesse desfile e ela apareceu junto com... No desfile o Kanye estava... no começo o desfile ele estava usando um tênis e depois ele apareceu com outro. O primeiro era o Power Phase de Calabazas, que foi vendido e tem duas cores aí, supostamente para chegar em dezembro e janeiro. O Power Phase todo mundo compara com o Reebok, com o tênis, mas o Power Phase já era uma silhueta antiga da Adidas. O Kanye só resgatou. E hoje as duas marcas são marcas do mesmo grupo, então tá tudo certo. Tanto nos pés dos modelos quanto o Kanye apareceu na semana seguinte usando bastante. Esse cara aqui, que é o que a gente vai conhecer agora, que é o EasyBush 700. Ou WaveRunner 700. Ou WaveRunner, então faz as honras aí e abre a caixa. Caixa é igual né? É a mesma caixa gaveta dos 350 V2. Com a diferença que a gente falou lá no começo, da presença do logo de performance da Adidas e não de Originals. Mesmo papel de seda, tudo igual. E aí o que chama atenção de cara aqui é esse jeitão gorducho dos 700. Ele traz esse visual dos tênis de corrida do final dos anos 90, começo dos anos 2000 né? A própria Adidas tinha vários tênis com essa cara. E quando ele apareceu muita gente ficou se perguntando se tinha bucha ou se não tinha bucha. E aí uma olhada aqui no solado dá pra ver. É, o EasyMaff fez um infográfico assim mostrando tênis meio que picotado né? Secado e mostrava que tinha bucha, mas não tava claro se era palmilha, se era só um filete. Mas parece que a sola é preenchida com bucha, ou solado no caso né? E aí ele tem essas borrachas aqui por fora pra complementar. Isso, e aí eu não sei você, mas uma coisa que me chamou muita atenção quando eu peguei esse tênis na mão pela primeira vez foi o peso. É um peso regular né? Normal. É, e ele tem uma cara de ser um tênis pesado porque ele tem essa sola gorducha bem alta, mas é um peso. É bem normal. Aceitável. É, aqui em cima uma misturinha de camurça com mesh, dois materiais bem tradicionais dos tênis de corrida. Nessa parte aqui onde o passador de cadastros é refletivo, então é um detalhe interessante. Aqui é de um corinho texturizado e aí tem duas texturas de mesh também, aqui em cima com uma traminha mais aberta e aqui da metade pra frente uma traminha mais fechada. Aqui atrás tem um negócio que parece refletivo. Também tem refletivos aqui dentro. Dentro desses furos tem uma parte cinza em 3M e o engraçado são as cores né? Que é uma base cinza com preto, mas tem um azul e o verde mais apagados e o laranja e o cadastro são meio neon né? É um amarelinho aí. Apesar de em cima ser um amarelinho mais apagado, mas o laranja é bem neon na entressola. E aí a gente já foi vendo como o Kanye gosta de fazer ele aparecendo aí nas redes sociais com mais pelo menos duas cores desse cara aqui. Tá. Um branco de gansou e um todo preto. Verdade. Um todo preto cheio de detalhes refletivos que aí ele fica parecendo cinza. É, esse aqui seria então o principal calçado da Season 5 e aí as roupas da Season 5 já estão rolando aí no mercado internacional, tem o moletom que tá escrito Adidas Calabazas. Verdade. Tem mais peças da Adidas do que anteriormente. Só que aí a gente já começou a ver as coisas da Season 6. Que aí tem um novo modelo né? E a Season 6 não teve descele, esse é o grande lance. Ele desfilava normalmente em Nova York, na semana ele mora em Nova York. E sempre dava trabalho pra galera lá? Sempre dava trabalho porque ele sempre anunciava a data em cima da hora. E não fazia parte do calendário oficial né? Exatamente, era sempre uma programação paralela. E aí parece que teve uma treta nessa última edição da New York Fashion Week. E ele não desfilou na New York Fashion Week e falaram que ia ser em Paris. Só que também não foi em Paris. E aí rolaram uns rumores de que ia acontecer um showroom só pra convidados lá em Paris. Onde as pessoas conheceram a Season 6. Mas elas assinaram um termo de compromisso de que elas não podiam falar sobre o que viram, não podiam fazer foto e etc. Então começaram a vazar fotos do tênis da Season 6. Vazar não né? Porque quem tá usando é ele, a mulher dele. Então acho que é tudo estratégico ali. Como sempre. Aqueles vazamentos... Calculados. Calculados. Só que aí a coisa mais calculada é que essa semana a Kim Kardashian, a mulher dele, apareceu com 6 looks diferentes no mesmo dia. Mas aí a grande estrela da Season 6 parece ser o tênis que chama... Easy Boost 500? Então não é Boost. Ele parece que não tem... É Adprene né? Que é Adprene, que é uma tecnologia de amortecimento mais barata da Adidas. Isso nos leva a crer que será que o Easy 500 vai ser mais barato do que os outros? Não sei. Esse aqui foi bem caro né? Inclusive comparado aos modelos anteriores. Quanto foi esse aí? Você lembra? 300 dólares né? 300 dólares lá fora. Então... O 750 era o que? 350? Isso. E o 350 é 220. É. Então é um tênis bem mais caro. É 80 dólares mais caro do que o 350 V2. O 500 ele já tem rolado em duas cores pelo menos. Um cinza e um bege. Não sei se é apelido ou se vai ser o nome da cor oficial. Mas estão chamando um de Desert Rat e outro de Mud Rat. É. Não está claro ainda né? Porque quem falou não falou o que que era. E aí tem gente que acha que o nome do modelo é Desert Rat. Tem gente que acha que é o nome da Colorway. Isso. Porque quando saiu depois a toda preta continuaram chamando de Desert Rat. Então ainda está um pouco confuso. Mas além desses tênis que já estão um pouco mais esclarecidos. O próprio Kanye West já apareceu com outro tênis da família Easy. que seria supostamente um modelo de performance de basquete. Lembra que ele apareceu? Que é um desse meio cano alto né? Parece um desse com uma extensão no cabedal para cima. Então ele já apareceu duas vezes com ele. Ele foi jogar basquete um dia na Universidade de Los Angeles com esse tênis. Ou com o que parece esse tênis. Depois ele deu um rolê. Não estava jogando. Mas estava com esse tênis que reza a lenda. Que seria a primeira incursão da marca Easy. No universo esportivo. No universo esportivo de verdade. Bom é isso. Esse foi o Easy Boost 700. O que você tem a acrescentar? Tô aguardando o meu. Tá aguardando o seu? Vai chegar. Se você gostou desse vídeo então não esquece de fazer o de sempre. Deixar o seu joinha aí. Para ajudar o Youtube a jogar esse vídeo para mais gente. Assinar o canal se você ainda não assina. Seguir o EasyCressBR em todas as redes sociais. Aparecer todo dia lá no site. Ficar ligado nas redes sociais. Sempre tem novidade ali. É isso. Começar a se acostumar com esse tipo de tênis. Que parece que esse tipo de tênis gorducho vai ser o grande lance dos próximos. Ou não né. Não seja influenciável e... E use o tênis que você quiser. É isso então. Valeu. Até a próxima. Tchau. Tchau. Tudo pronto? Tô com preguiça de tirar a barba e te. Tô barbudo. Não. Nem percebi que eu estou barbudo. Não se trata do IZE 350, que eram o todo preto Tá bom, aí a gente vai pro que interessa agora, que é a IZE Season E aí, ó, o que... Tá bom, tá bom